Remakes e reboots não são novidades. Na verdade, isso não é de hoje. Todo mundo pergunta, ah, meu Deus, já aconteceu no reboot demais. Ah, mas isso sempre aconteceu. No caso de Hellboy, o primeiro filme saiu em 2004, o segundo em 2008, ambos dirigidos pelo Guilherme Del Toro e estrelado pelo Ron Perlman. Ainda existia a possibilidade de um terceiro filme dirigido pelo Guilherme Del Toro, mas o estúdio não gostou da visão dele nem nada. Com ele fora do projeto, Ron Perlman decidiu também sair completamente. Há pouco menos de dois anos, então, o estúdio anunciou que quem seria o novo Hellboy, e seria também o reboot, seria o David Harbour, e o filme seria dirigido pelo Neil Marshall. Então agora a gente começa a falar da origem do Hellboy, quem é o Hellboy, como assim? E antes disso tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. O Hellboy foi publicado pela primeira vez em 1993, não era uma revista própria, e foi criado pelo Mike Minola. O design dele foi meio que baseado no pai do autor. O personagem já teve dois live action, o que eu já citei, 2004 e 2008, além de também animações. Também já apareceu em três videogames, entre eles, o Injustice 2. E se é pra resumir o negócio, vamos falar logo direto, né? O Hellboy é filho de um demônio e uma bruxa, e é também o melhor investigador paranormal do mundo. A história do Hellboy começa em 1944, quando o terceiro Reich tá perdendo a guerra, então eles decidem fazer um grande ritual. Quem faz o ritual é o Grigory Hasputin. Enquanto isso, o sargento americano George Whitman, e também acompanhado por outros agentes, além do Professor Brum, encontram o Garoto do Inferno. E assim que encontraram o pequeno demônio, o Professor Brum conquistou o garoto, batizando ele de Hellboy, ou seja, o Garoto do Inferno. O Hellboy cresceu e se tornou um homem grande, vermelho, com chifres que ele costuma serrar, e também cascas como o pé, além de uma cauda. Além dessas características, o Hellboy também tem uma mão que não é exatamente uma mão. Uma relíquia muito importante, The Right Hand of Doom. Eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente, então segura aí. Por ser criado como um garoto normal, pelo Professor Brum, o Hellboy tem um senso de humor muito interessante, apesar de soar bastante rude, grosso. Fisicamente, o Hellboy amadureceu super rápido, mas mentalmente, ele é como um adolescente. As histórias do Hellboy tem o pezinho lá no terror do Lovecraft, e também em muitos nomes do folclore. Agora, o novo filme acompanha o Hellboy, quando ele vai tentar impedir alguns gigantes num campo da Inglaterra, e acaba descobrindo outra coisa, a Nímio. Traduzindo literalmente como Nímio, a Bruxa de Sankyo, The Blood Queen. Lembrando que Nímio também é o nome da Dama do Lago no folclore inglês. A Nímio é a vilã do filme, mas o Hellboy tá sempre tentando evitar o fim do mundo. Eu disse pra vocês que eu ia falar sobre The Right Hand of Doom, ou seja, a mão gigante do Hellboy. Vocês acham que aquilo é por quê? Por estética? Pra parecer legal? Pra parecer incrível? Não. A história é um pouco mais embaixo. The Right Hand of Doom, ou a mão direita da desgraça, traduzindo literalmente, dizem que pertence a um ser espiritual chamado Amun. Ela é um artefato de grande poder que pode simplesmente trazer o fim do mundo, e é considerada também a chave para o começo do Ragnarok, ou seja, outra palavra para Apocalipse. The Hand of Doom, a mão da desgraça, foi passada de geração a geração, então o Hellboy protege a sua mão da desgraça e também utiliza para dar uns bons socos no mal. A maior revelação sobre o Hellboy é descobrir que a sua mãe, que é uma bruxa, Sarah Hughes, é descendente de Arthur. Ou seja, além de ser o rei por direito da Inglaterra, ele também é destinado a ser o rei do inferno. O Hellboy tem super força e ele também costuma dar uma malhadinha. O cara é quase invulnerável, e apesar de que alguns objetos sagrados poderem matar demônios, por causa de seu lado humano, ele é quase invulnerável a isso. Mas existe um jeito de matar o Hellboy. Então o Hellboy pode aguentar tiros e uma pancadaria bem legal. Com a sua Rai Hand of Doom, ele pode praticamente se decidir se destruir o mundo. Mas existe um modelo, um jeito de matá-lo. Ele só pode ser morto se ele se tornar mal. Estranho, não? E como não poderia deixar de ser, o Hellboy tem uma família bastante complicada. Filho de um demônio, ele tem dois outros irmãos. Um pastor e uma freira. Mas a participação deles é bem curta na história. Ambos morreram tentando salvar a mãe do Azazel. E do lado do Azazel, ele teve outros irmãos. Uma mais importante é a Gamone. Depois de perder os irmãos do lado do Azazel, ela planejou matar o irmão, o Hellboy. Se não fosse pelo seu tio Astaroth, que a proibiu. Mas ela decidiu então enviar as fúrias para matar o Hellboy. Ou deixar ele louco. As fúrias então descobriram que ele era inocente e voltaram pra ela, tornando-a louca. O Hellboy foi trazido à Terra pelos ocultistas do Terceiro Raid, liderados pelo Grigori Rasputin. O objetivo? Destruir o mundo e causar o apocalipse. É por isso que o Hellboy é, de fato, a besta do apocalipse. É por isso que ele está constantemente tentando evitar o fim do mundo, principalmente porque na mão dele é onde está a chave para o apocalipse. Se você acha que o Batman é o grande e maior investigador do mundo, então o Hellboy é o maior investigador paranormal. Ele conhece todos os mitos, todas as línguas antigas e principalmente as línguas que vêm do místico, do mágico. O primeiro trailer do Hellboy teve muito humor e parecia seguir uma fórmula absurda, que é a fórmula da Marvel. O mundo do Hellboy é um pouquinho mais sombrio e trata de coisas um pouco mais pesadas. Afinal, foi por isso que a DC não quis o personagem. O primeiro trailer nos deixou muito preocupados. Foi muito mal feito, o CGI estava péssimo, ou seja, não estava nada pronto ainda e eles decidiram soltar. E a musiquinha também não combinava com o estilo. Agora, o segundo trailer parece mostrar parte do humor do Hellboy. E principalmente, cumpriram com o que prometeram, que o filme seria R-rated, ou seja, seria um pouco mais adulto. E é por isso que no trailer o Hellboy vive falando fóóó e gritando porra o tempo todo. O segundo trailer me deixou muito mais animada, então eu estou um pouquinho, um pouquinho mais de fé nesse filme. Embora eu acredite que ainda será um filme mediano e que não vai ser a mesma coisa como antes. E muito menos vai ganhar do filme que estiver em cartagem com ele. O filme do Hellboy estreia agora em abril, então fiquem preparados se você for assistir no cinema. Agora que você já sabe algumas coisas sobre o Hellboy, me diz aí o que você achou do segundo trailer do filme. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!